Presidente chinês Xi Jinping chega ao Brasil em novembro para participar da cúpula dos chefes de Estado do G20 depois de cinco anos da última visita ao nosso país. Entre os principais interesses dos chineses está a buscar a adesão do Brasil à iniciativa Cinturão e Rota, também chamada de Nova Rota da Seda. Na segunda reportagem da série Brasil e China, 50 anos, o repórter Pedro Teixeira traz os detalhes desse grandioso projeto e o papel do Brasil nesse jogo. Um trilhão de dólares investidos, mais de 5 mil projetos de cooperação e a criação de 420 mil empregos nos países participantes. Essa é a vitrine que a China quer mostrar ao Brasil para convencer o país a entrar para a nova Rota da Seda. A iniciativa, anunciada em 2013, é um projeto ambicioso que busca conectar a China ao mundo todo, a partir de fortes investimentos estatais e infraestrutura no exterior. Marca registrada do presidente chinês, Xi Jinping, a nova Rota da Seda já injetou dinheiro em cerca de 150 países. Os chineses têm insistido para o Brasil integrar o programa. Esse, inclusive, será um dos assuntos da próxima agenda bilateral entre Lula e Xi Jinping em novembro no Rio de Janeiro. A inclusão do país no projeto poderia aumentar a participação de empresas aqui da China em solo brasileiro. A China faz questão de ressaltar que o projeto é vantajoso para todas as partes envolvidas e que os investimentos estimulariam o desenvolvimento em outros países. Larissa Warrows, que é especialista nas relações com o país asiático, explica quais os benefícios de uma eventual adesão ao acordo. O Brasil é um país em desenvolvimento com uma série de questões e problemas a serem resolvidos. E a gente contar com a política externa como um instrumento de mobilização de recursos, de parcerias para nos ajudar a resolver esses problemas, é uma grande coisa, é essencial, na verdade. Segundo ela, investimentos e infraestrutura são importantes, mas é preciso ir além. Mais importante do que isso é um compromisso de longo prazo com essa geração de produção e essa recuperação de áreas que poderão alavancar a posição do Brasil como um grande exportador de alimentos. A gente já é uma grande potência global, mas a gente teria condições de aumentar a nossa produção. Eu estou me referindo a um compromisso de médio e longo prazo, de linhas de financiamento que tivessem esses projetos como um objetivo final. Isso não significa que a infraestrutura não faça parte disso. Só que me parece que o compromisso não deveria ser com a infraestrutura em si, mas com o fomento à produção dessas áreas, à recuperação dessas áreas, tendo a infraestrutura como um efeito colateral positivo oriundo dessa iniciativa. Para a China, a nova Rota da Seda é uma forma de ajudar as empresas do próprio país, impulsionando a economia e melhorando a imagem no exterior. O projeto, entretanto, já transformou a China no maior credor internacional do mundo. A situação tem levantado críticas de autoridades que avaliam que a iniciativa poderia gerar o endividamento extremo de países que recebem o investimento chinês. É claro que a relação da China com os diferentes países tem ali as suas peculiaridades, mas o Brasil, ao longo do tempo, de fato, não é um país, inclusive por questões internas de orçamento público, que conceda garantias soberanas. Então, isso muda muito o perfil dos investimentos que a gente atrai, da China ou de outros países. Esses investimentos, eles tendem a ter maior racionalidade econômica e, portanto, eles não cabem dentro dessa crítica que se aplica, digamos, a outras economias. Não é o caso da economia brasileira. Lula já sinalizou que pode aderir ao projeto. Seria mais um passo, uma parceria estratégica de muitos anos, que o presidente brasileiro afirmou querer construir ao lado do líder chinês. Legenda Adriana Zanotto